Momento acariciando o pinto Observe como é que o pinto é marrento O pinto curte, dá uma piscadinha Dá um sorriso maroto O pinto é o pinto Você faz aquele carinho no bicho Agora fechou até os dois olhinhos Conforme você vai observando Uma estratégia muito interessante Felicidade animal É isso aí, o pinto é o pinto O pinto feliz demais O pinto feliz